Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje nós vamos aprender a fazer essas barrinhas brancas com gordura vegetal, tá? Serve para sabonete, serve para usar, para lavação, para casa. Ela é feita de gordura vegetal. Então aqui eu tenho 1,5 kg, como você está vendo, né? Essa aqui veio de uma pastelaria, para nós. É uma gordura pouco usada, como você pode ver. E a gordura vegetal é a melhor que existe para sabonete, né gente? Que não tem gordura animal. Então se não quiser purificar, nem precisa. Essa aqui está bem cheirosinha, bem gostosa. Aqui já vou pesar a soda também. Bem, para 1,5 kg de gordura vegetal, eu vou usar 200 gramas de soda cálcio em escama, 99% de pureza. Essa aqui veio da Acer Químicas. Muito boa essa soda, maravilhosa. Quem quiser pode me pedir nos comentários. Se você não tiver antes de comprar, aqui eu já te dou o link. Vou usar aqui, gente, esse álcool perfumado que o meu esposo trouxe. Ele é bem gostosinho também. E como eu estava sem o álcool aqui no momento, perfumado, ele já trouxe esse aí. Eu sempre preparo os meus, né? Para mim a economia é tudo. Então vamos lá. Aqui eu já vou colocar essa soda em 400 ml de água aqui, para desmanchar. Enquanto eu já coloquei ali a gordura vegetal para desmanchar ali no fogo. Aqueceu ela, já está boa, tá? Ó, só uma aquecidinha mesmo. A ponto de você botar o dedinho mendinho e nem sentir. É morninho, né? Na verdade é mormo. Está só morninho mesmo, tá? Só para desmanchar. É, bem, eu vou usar, gente, 500 ml de álcool. Mas se você quiser que a sua base fique bem branquinha, pode usar só 300 ml, tá? Aqui eu usei 500 ml. Então aqui, é só misturar aqui em 1,5 kg da gordura vegetal. A gente já mistura aqui. Gente, já deixou um like aí para a Elis? Deixa um like para fortalecer o canal, para subir o nosso vídeo, né? Também me falam aí nos comentários se você gosta de fazer seus sabonetes orgânicos, sem nada de pretolatos, né, gente? É muito gostoso fazer sabonetes naturais, porque a gente pode até lavar os cabelos. Eu, quando eu tomo banho, com esses sabonetes vegetais, eu tomo banho, lavo meu corpo, lavo meu cabelo. Enfim, eu adoro fazer a minha, tanto a economia doméstica, como os meus produtos naturais, totalmente naturais. Mas é muito gostoso, é muito bom. Tudo certinho, no tempo de curo, tanto de soda, dá super certo. E ao contrário de maltratar o cabelo, faz aí hidratar o cabelo, né? E a pele e tudo mais. Então, vamos colocar aqui, porque a Elis fala muito, né? Tem gente que ainda vem até hoje no meu vídeo. Essa mulher fala muito, essa mulher fala demais. Como que vai entender receita se eu não falar então, hein, gente? Não é? Porque a minha seguidora sabe, já conhece a Elis. Então, é super simples, gente. Colocou ali, ó, a gordura vegetal com álcool, aí a gente já coloca a lixívia. O que é lixívia? É a soda desmanchada lá naquela aguinha, né? E você vê aí, ó, que já tá saponificando. É dentro de dois minutinhos, gente. Já saponifica, olha só. Quando já começa a talhar assim, fica escurinho. E você vê as natinhas, olha só. Né? Isso aí já é saponificando, tá? Já tá virando sabão. Porém, a gente vai ter que mexer bastante, mexer bem, até se tornar uma pasta. Então, vamos lá. Então, amores, quando já chegar a esse ponto aqui de pasta, aí é só colocar na forma e deixar secar. Bem, o meu, eu deixei ele secando durante 24 horas, tá? Até ele ficar bem sequinho. Não se preocupa que dá pra cortar tranquilamente depois. Ele não fica muito duro com um sabão comum, tá? Então, esse é sabão de gordura, né? Vegetal e com álcool. Então, ele é macio. Um sabão macio, né? É diferente. Então, está aqui. Depois eu cortei assim, em pedaços. Vou deixar aqui durante umas duas semanas pra poder começar a fazer os meus sabonetes. Tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Se gostou, compartilha. Deixa um like pra Elis. E me conta nos comentários se gostou. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau.